Olá pessoal! O lateral direito marfinense Emmanuel Eboe nunca foi um craque, mas deve estar marcado na memória de muitos fanáticos por futebol, por ter sido no início dos anos 2000 um dos astros do Arsenal da Inglaterra. Mas hoje esta figura, também considerada uma das mais carismáticas que o futebol já viu, vive uma realidade totalmente diferente para quem um dia foi um dos jogadores mais valorizados em uma das maiores ligas de futebol do mundo. Descubra o que aconteceu na carreira deste atleta no vídeo de hoje, aqui no Gol de Canela. Se você não lembra deste jogador, eu vou explicar um pouco de como ele chegou à fama. E tudo começou em janeiro de 2005, quando a então jovem promessa marfinense foi anunciada como novo reforço do Arsenal da Inglaterra. Com apenas 21 anos de idade, sua contratação foi vista na época como uma verdadeira aposta, custando aos cofres do Arsenal um pouco mais de 3 milhões de euros para tirá-lo do modesto Beveren da Bélgica. Oferecendo um contrato de 5 anos, a ideia do clube era que Eboe tivesse um desenvolvimento gradativo. Mas, já em janeiro de 2006, ou seja, com apenas um ano de clube, ele já era o titular absoluto da lateral direita da equipe. Daí em diante, foi só sucesso na carreira do jogador. Por 5 temporadas, foi peça importante no clube. Além disso, pela sua seleção, virou uma das referências, participando de duas Copas do Mundo, a de 2006 e a de 2010. Tudo já ia muito bem, até que em 2011, o marfinense optou em trocar o futebol inglês pelo turco, quando aceitou uma proposta do Galatasaray. E lá, no novo clube, viveu mais uma vez o auge de sua carreira. Em 4 temporadas no clube, o lateral conquistou 3 títulos do Campeonato Turco, uma taça da Turquia e duas supertaças. Todavia, toda esta carreira de sucesso sofreu um verdadeiro revés em 2016, que mudaria para sempre a vida do jogador. Em março daquele ano, apenas duas semanas depois de acertar o seu retorno à Inglaterra para defender as cores do Sunderland, Ebuê foi suspenso pela FIFA por um ano, por não pagar uma dívida ao ex-empresário Sebastian Buessu, que cobrou na justiça ao jogador o pagamento de honorários. Aliado a isso, durante o mesmo período, o jogador viu quase toda a sua fortuna ir embora, depois de um complicado processo de divórcio com Aurelie Ebuê. Passado o período de suspensão, em março de 2017, Ebuê tentou ao máximo retornar ao futebol, mas não obteve sucesso em todos os clubes onde se ofereceu. Assim, sem emprego e com o passar dos meses, sem dinheiro e até sem uma casa para morar, Ebuê viveu naquele período um dos momentos mais difíceis de toda a sua vida. Começou a dormir no chão na casa de amigos em Londres, e para completar, perdeu o direito de ver os três filhos e virou figura procurada pela polícia por ter faltado com os compromissos do divórcio. Tamanha calamidade fez Ebuê, em dezembro de 2017, conceder uma emocionante entrevista ao jornal inglês Mirror, afirmando que estava falido e vivendo em uma situação de miséria. Em uma de suas muitas falas, o ex-jogador da seleção Marfinense disse, abre aspas, O dinheiro que ganhei, enviei para minha ex-esposa e para os nossos filhos. Na Turquia, eu ganhei 8 milhões de euros. Enviei 7 para casa. Tudo que ela me dizia para assinar, eu assinava, fecha aspas. Além disso tudo, Ebuê também fez um triste relato de que por muitas vezes pensou em se suicidar. Abre aspas, Quero que Deus me ajude, só ele me consegue livrar desses pensamentos suicidas, fecha aspas. Sensibilizados com sua situação tão vulnerável, que na época repercutiu em todo o mundo, seus ex-clubes Arsenal e Galatasaray se juntaram para oferecer ajuda ao ex-jogador. No clube inglês, foi convidado para ser uma espécie de embaixador, representando a equipe em vários eventos em boa parte do mundo. Além disso, começou a ser figura carimbada nos jogos dos veteranos da equipe. Já o Galatasaray ofereceu ajuda financeira e emprego de auxiliar em suas categorias de base. E toda esta mobilização, por mais simples que foi, ajudou em muito o ex-jogador. Hoje, um ano e meio depois da quase fase trágica de sua vida, Ebuê voltou a morar na costa do Marfim, em especial Abidjan, sua cidade natal, e aparentemente vive uma vida normal. Agora, no último mês de março, casou-se com sua ex-namorada de infância e ex-noiva, Stephanie Boedê. Com atualmente 36 anos, ele segue ainda tirando o seu sustento do futebol, participando de jogos festivos lá na África e sendo o garoto propaganda de uma empresa local do ramo esportivo. E mesmo vivendo de maneira bem diferente em comparação à época onde era considerado uma das estrelas do futebol mundial, Ebuê diz estar bem feliz com essa nova oportunidade que a vida lhe deu. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais, pessoal!